A pessoa, quando ela quer entrar na área, ela, digamos que ela já escolheu uma área, uma sub-área, que ela quer estudar, digamos que ela escolheu o front-end. Tu vai ter um caminho pra estudar no front-end. Se tu quer trabalhar como front, o ideal seria tu aprender HTML, CSS, depois o JavaScript. Tu não vai começar querendo estudar o TypeScript ou React, que muita gente faz. Tu pode fazer isso? Pode fazer isso. Só que talvez, pra estudar o TypeScript, tu deveria ter olhado o JavaScript antes. Algumas coisas têm um caminho ali que tem que ser trilhado. Ainda mais quando tu não tem um cronograma pra seguir, né? Dentro de um curso, dentro de uma faculdade, tu tá ali sozinho, solo. Aí tu vai ter que, realmente, ter um passo a passo. E o dev-iniciante que se destaca ele foi atrás de entender esse passo a passo como é que seria minimamente, não tudo. Então ele perguntou pras pessoas, entrou na comunidade, perguntou, assistiu vídeos, montou um cronograminha base. Planejou, né? Se planejou. Se planejou pra começar e daí sim ele vai dando os primeiros passos. E o dev-iniciante noob não, ele tá ali estudando um monte de coisa, não se planejando, de nada. Ele estuda PHP num dia, daí no outro dia falaram pra ele que C Sharp é legal, daí ele estuda C Sharp. E ele vai assim, a esmo. A gente já viu, por exemplo, pessoas querendo fazer teste técnico de React, só que chegava na parte do React em si e a pessoa não sabia nem fazer coisas simples do CSS. Coisas simples de outros conceitos que talvez a pessoa já teria que ter, né? Por quê? Porque pulou etapas, não se preparou, não se planejou. E isso aí acaba que, ah, eu tô fazendo um teste técnico já de React e depois de tô estudando há dois meses, pronto, a gente já tá fazendo teste técnico de React, olha só. Só que daí tu vai olhar o teste e tá ruim, né? Não tá bom o suficiente. Ou pessoas também que vêm falar com a gente e mostrar código de React e daí não sabem nem a diferença entre um código React e um código JavaScript. Acha que o código JavaScript que ela escreveu é um código de React. Não. Então, isso é muito prejudicial, né? Porque daí é nítido que tu não tem a base, que tu não estudou a base, não se aprofundou. E a base é muito importante. E de novo tá totalmente atrelado à falta de preparo. É isso, né? Às vezes a pessoa vê uma outra pessoa falando, ah, estuda React que é legal. Aí tu vai lá estudar React, mas tu nem sabe que o React é baseado em cima do JavaScript. Ou tu deveria ver, ah, por que eu deveria estudar React? Quais são os motivos? Não é, ah, todo mundo tá estudando e eu vou estudar. Não. Por que o React é bom? Quais as empresas usam React? Tem vaga pra júnior de React? Tem gente que quer estudar linguagem de programação, mas não sabe. Por exemplo, uma que a gente vê bastante, né? A área de desenvolvimento de jogos. É legal trabalhar com jogos? Muito legal. Mas daí tu tem que olhar. Tem vaga de iniciante pra trabalhar com jogo? Talvez não tenha tanto. E talvez, tudo bem. Porque trabalhar com isso, tu tá fazendo uma faculdade, talvez tu consiga se inserir no mercado ali. Só que tu vai ter que correr atrás pra isso, né? Não vai ser, ah, estou fazendo a faculdade aqui e daí já vou sair num estágio de jogos e já vou sair no mercado. Muitas vezes não é isso que acontece. Tu vai ter que se preparar muito, fazer projeto. Então isso daí também seriam características do dev iniciante que se destaca. Ele tá olhando pro mercado, ele tá entendendo que talvez não seja tão difícil dele entrar, ele já tá se preparando desde cedo. Ele já tá fazendo projeto, ele já tá criando um portfólio, ele já tá indo preparado pras entrevistas. Então é isso, acho que, né? Não dependendo muito. Não é aquele negócio do deixa a vida me levar. Até a geração Z nem vai saber o que é essa música. Deixa a vida me levar, mas é basicamente isso, né? Tô ali a esmo, não sei muito bem pra onde que eu quero ir, mas também não tô correndo atraso de descobrir. É, acho que esse é o grande diferencial, né? É o ponto principal, eu acho, da diferença entre o desenvolvedor mais noob e o desenvolvedor que se destaca, o iniciante que se destaca. Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho pra não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço!